A rotina é bem em função deles. Acordo de manhã, aí dou a comida para eles, né? Depois eu tiro as fotos para dar bom dia para os papais, que já estão todo mundo ansioso para receber o bom dia, para saber como que está. Faço filminhos deles comendo também. Isso é super importante, né? Ele pulando no sofá, ele descendo do sofá, ele correndo, eu fazendo almoço e ele do meu lado. Aí as pessoas falam, nossa, é igual na minha casa. Na minha casa, ele é meu grudinho, né? Onde eu vou, ele vai atrás. Muitos tratam como filhos mesmo. Então eles querem que seja tratado assim, né? Eles querem que o cachorrinho seja acolhido, seja amado, seja animado, que brinque, que se divirta. Eles querem ver que o cachorro está seguro, que ele está feliz. Aí ele te olha nos olhos e você sente que ele confia em você. É a melhor coisa do mundo. Aqui é o quarto onde a gente costuma deixar todas as coisinhas que vêm com eles. Cada um traz a sua ração, traz os seus brinquedinhos, que está acostumado na sua casa. E todas as coisas que forem importantes para manter a rotina. A Brenda, ela traz até o cobertorzinho que ela está acostumada a ficar em casa. E assim ela fica bem aquecida nesses dias que está mais frio. Gostou da ideia? Precisa de uma titia para cuidar do seu cachorrinho? Vem para a Dog Hero!